No vídeo de hoje encerramos nessa praça, onde é? Fica até o final do vídeo pra você ficar sabendo Começamos descendo a ladeira do farol em direção a parte baixa de Maceió Pegamos engarrafamento às 7 horas da manhã, mas chegamos na orla, tá certo? Você vai passear com a gente pela orla também nesse vídeo Então fica ligado porque a gente vai encerrar aqui Você vai saber onde a gente terminou o vídeo, tá certo? Então gente, no vídeo de hoje também quero mandar um abraço pra o Luizinho Que é o filho do Luiz Martinez, lá de São Paulo E a gente tá por aqui, né, fazendo conteúdo pra vocês que estão com saudade de Maceió Saindo aqui do farol da região da Avenida Dom Antônio Grandão Vamos seguindo com destino a parte baixa de Maceió Estamos passando em frente ao Hospital Unimed aqui no farol, né? Essa avenida aqui, ela leva a gente pra escolher se a gente quer subir pra região do Tabuleiro Ou se a gente quer descer pra região da orla do centro de Maceió, tá certo? Então é logo aí na frente, se divide subindo ou descendo Você vai fazer a sua escolha pra poder tomar o rumo da sua vida E o rumo nosso é orla da praia da Jatiuca em Maceió Deixa eu dar uma paradinha aqui pra dar uma arrumada aqui na câmera Pra gente seguir o nosso caminho nessa manhã de hoje O sol amanheceu, né, querendo aparecer, mas já choveu, já tá molhada a pista, né? Mas é desse jeito, esse período é assim Uma hora tá chovendo, outra hora tá fazendo sol Às vezes no mesmo horário chove no canto, sol no outro Então vamos virar pra esquerda aqui Porque se a gente fosse pra direita, iria pra o Tabuleiro Então vamos descer pra esquerda aqui Rapaz, esse horário já tá desse jeito Como é que pode 7 e 10 da manhã 7 e 10 da manhã e já tá desse jeito o trânsito Então vamos começar enfrentando já o trânsito ruim Pra descer aqui a ladeira Geraldo Melo Que é onde faz a ligação entre a parte alta de Maceió e a parte baixa Essa torre aí é da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo Que você está vendo logo à esquerda aí uma antena aí da TV Gazeta Tá certo? Então vamos descendo Porque tem muito chão pra gente rodar Eu quero levar vocês na Jatiuca Quero passar com vocês nas ruas da Jatiuca Quando as pessoas moram Não na orla, naquela orla majestosa, caríssima pra morar E sim no bairro Jatiuca Onde tudo começou, né? Porque o bairro da Jatiuca começou na parte que hoje é a parte mais Digamos assim, barata pra morar Porque na parte cara Ela foi construída depois Na orla, na beira-mar A Jatiuca foi construída da beira-mar Caríssima, foi construída depois Então vamos descendo com cuidado A pista tá molhada Tem que ficar atento Muito carro do lado do outro Fica só aqui o vão do meio A gente vai com cuidado aqui Pra não ter surpresa no meio do caminho Então vamos descendo Porque o trânsito tá engarrafado 7h10, 7h15 da manhã Já está desse jeito Olha aí O negócio tá feio mesmo Então vamos lá Vamos descendo Porque a gente vai lá pra região Da Jatiuca Vamos segurar no freio aqui Porque a galera tá passando na faixa de pedestre É os meninos aí que vão fazer aquela limpeza em Maceió Obrigado aí pela presença desses meninos aí Em toda a cidade fazendo aquele Né? Aquele, dando aquele trato na cidade Parabéns aí pelo trabalho de todos eles aí E vamos seguindo aqui Devagarzinho aí É ônibus, é carro pequeno, é moto Vamos seguindo aqui Gravando diretamente na nossa Cam, né? De esporte, né? Cam, radical, né? A GoPro, né? Uma câmera de esporte Ela tem uma estabilização de imagem Que deixa você aí, ó Flutuando Mesmo andando em buraco Você flutua aqui Com a nossa cam Tá certo? É uma câmera muito boa Por isso que a gente consegue estabilizar a imagem pra você Dessa forma aí, tá certo? Olha o tempo como tá fechado, gente Tá fechadão o tempo Na cidade de Maceió Tá certo? Do lado direito Antigo Badu Ladrão Roberto Ladrão, né? Já tá fechado Não abre mais Né? Eu acho que ele já aposentou Então vamos seguir em frente aí Até sair na Comendador Leão Na Avenida Comendador Leão Onde a gente vai virar pra o lado esquerdo aí E seguir até Avenida Dona Constância Porque a gente vai fazer por dentro da Jatiúca E eu preciso chegar lá na Avenida Dona Constância Fechado? Então vamos pegar o semáforo aí E virar à esquerda Dentro da Avenida Comendador Leão Beleza? Então é isso Chegamos aqui ó Na Comendador Leão Virando pra esquerda O trânsito também tá meio complicado aqui na Comendador Leão Rapaz Logo cedo e o trânsito tá desse jeito Do lado direito o Senai Do lado esquerdo aquele prédiozinho baixinho Hospital da Mulher E coladinho com ele Do lado Depois do Hospital da Mulher Tem o Hospital Maternidade Santa Mônica Certamente Algumas pessoas que estão assistindo o vídeo Já assistiram Já Conhece o Hospital Santa Mônica Talvez até tenha nascido Ou tenha tido os seus filhos aí Onde tá essa ambulância amarela aí ó É o Hospital Santa Mônica Tá certo? Hospital Maternidade Santa Mônica Beleza? Estamos aqui na saída Da Avenida Brasil Né? Essa avenida aí ó Nesse cruzamento aqui Nessa saída Vem lá da praia Lá da Ponta Verde Tá certo? Quem vem por ela É porque tá vindo lá da região da Ponta Verde Beleza? Uns prédios foram demolidos aí Vamos aguardar pra ver o que é que vai ser Construído nessa área Né? E a gente vai controlar aqui Pra virar pra direita Aqui na Avenida Dona Constância E aí a quantidade de carro Que tá indo pro centro Não é pouca Centro, farol Pra aquela região Isso aí são o pessoal Que tão saindo da Pajonçara Né? Do Poço E da Ponta Verde Beleza? Olha aí como tá a nuvem Gente A nuvem tá mal assombrada Será que a gente vai pegar chuva? A gente volta aqui O negócio tá meio Né? Mal assombrado pra gente Vamos Mas vamos lá Eu acho que não vai chover não É só Uma armação Muito grande de chuva Mas já caiu água por aqui Vocês observam que tá Molhada a pista Porque caiu chuva por aqui Logo cedo Tá certo? Vamos virar logo aí na frente Que eu quero passar por dentro aí Da Jatiuca Onde eu sempre andei Né? Essa avenida mesmo Dona Constância Andei muito por aqui Tem um clube da Socorco Tinha a escolinha da Socorco Aqui nessa avenida A minha irmã Vinha trazer as filhas dela E eu sempre vinha com ela Né? Quando eu era criança Acompanhava a minha irmã E vinha pra cá Vamos entrar nesse Nessa ruazinha aqui Estreitinha Que já vai nos levar Pra dentro da Jatiuca Essa região aqui Tive muitos amigos Da escola Telbrandão Do colégio Benício Dantas Que morava por aqui Tá certo? Eu que morei ali Perto do Benício Dantas E do Telbrandão também Do colégio Telbrandão Muitos amigos por aqui Moravam nessa região aqui Da Jatiuca Quero mandar um abraço aí A todos os nossos amigos aí Né? Que porventura aí Estejam assistindo o canal Vamos entrar aqui ó Nessa rua aqui Peraí Opa! Aqui à direita Vamos entrar aqui à direita Que é a rua Lá no final É Amilto Coutinho Né? Soltinho Amilto Soltinho Não sei se aqui Ela tem esse nome Mas lá na frente Já saiu na Jatiuca Ela é chamada De Amilto Soltinho Do lado A gente vai passar Pelo Hospital Maceió Eu acho que é isso Hospital Vida Hospital Vida Que fica nessa rua Lá no final Uma parte dele Fica nessa rua É do lado direito Lá no final Tá certo? Todo cuidado aí Nos cruzamentos E vamos seguir em frente Porque nós estamos transitando aí No bairro da Jatiuca Onde tudo começou A Jatiuca começou por aqui Né? A Jatiuca que a gente conhece Das antigas Né? Começou por aqui Do lado direito Do lado direito Bá do Hélio Já tomei muita cerveja aí Com meus amigos Na época de jovem Né? Que tinha aí Meus 20 e poucos anos Eu vinha muito pra ir Pro bar do Hélio Com meu amigo Gordo O meu amigo É... O Giovanni O Givanildo A gente vinha sempre aí Nesse bar do Hélio Tomar aquela gelada E comer um bom tiragosto Tá certo? E ele continua firme ali Com o bar do Hélio Quem tava ali na porta Eu acho que era o filho dele O bar do Hélio Né? Eu faz muito tempo Que eu não venho aí Eu acho que faz mais De 15 anos Que eu não vou aí No bar do Hélio Tá certo? Então mais Antes disso A gente andava por aí Quando eu morava aqui No bairro do Poço Hoje eu tô morando lá em cima E também não tô É... Consumindo muita bebida alcoólica Só em casa mesmo De vez em quando Tá certo? Então estamos aqui ó Na... Amílco Soltinho Mostrando pra você Onde nasceu a Jatiuca A região que nasceu A Jatiuca antiga Né? Tem o colégio Mário Brody Por aqui Tem o colégio Rosalvo Lobo Né? Colégios famosos aí Que era Uma disputa grande Rosalvo Lobo Com o Théo Brandão Com o Mota Trigueiro Né? Uma disputa sadia De futebol É... E às vezes também Né? De encrenca dos meninos aí Da época, né? É... Que estudavam Nesses colégios Às vezes tinha Umas desavenças Por causa de jogo De futebol Tá certo? Mas é isso mesmo E chegamos aqui Na Jatiuca E rapaz Aqui a chuva Até acumulou Um pouquinho d'água ali Então a chuva Foi um pé d'água bom Aqui na madrugada Deixa eu dar uma puxada aqui Pra mostrar pra vocês Aqui do lado Rapaz Encheu um pouquinho Deixa eu ver Se dá pra mostrar Pra vocês aí Ó Tem um pouquinho d'água Ainda na picha Não tem muito não Mas tem um pouquinho Também ali Deve ser algum Esgoto Entupido Alguma coisa Porque só ali Tá juntando um pouquinho De água Tá certo? Mas vamos continuar aqui Porque a nossa missão É chegar lá na praia Da Jatiuca Através dessa rua Que é bem extensa E que vai levar a gente Do local Onde começou A nossa antiga Jatiuca Né? Que eu sempre andei por aí Até a nova Jatiuca Que é na orla Na praia da Jatiuca Lá na Na orla Né? De Maceió Beleza? E o metro quadrado Caro, né? Que é A Jatiuca Também Né? Aqui em Maceió Vamos seguir em frente Porque a gente tem Muito caminho pela frente E temos a orla Todinha que a gente Vai fazer Pra vocês Vamos ver se o sol Vai ajudar, né? Porque por enquanto Tá meio nublado Mas Certamente Lá na frente A gente vai ter É O sol Vai aparecer aí Porque já tá clareando Ali naquela região Tá clareando Aqui tem uma escola Creche escola Do lado direito Tá certo E aqui você já vê Que começa os prédios Né, gente? Aqui já começa agora A construção De alguns prédios, né? Já diferente De lá do início da rua Que era só casas Casas estreitas Casa mais larga Né? E aí foi aumentando Aumentando Agora Já temos É difícil aqui Nessa região Daqui pra frente É o que mais vai ter É difícil Porque vai ficando Metro quadrado Caro E as pessoas Vão É Arrumando Né? Meios de construir Verticalizado Subir Porque aí Vende mais espaço Em um espaço só, né? Então A verticalização Ela propõe isso aí Você Disponibilizar um lugar Bom Para as pessoas morarem Né? E morar também É Muitas pessoas Juntas no mesmo lugar Né? Então os edifícios Têm essa finalidade De aproveitar bem Né? Quando o Território É caro Né? É um território De metro quadrado Caríssimo Então é isso Mas já estamos aqui Chegando É Próximo aqui Do Hospital Vida Que fica A nossa direita Logo aí na frente Ó É a nossa direita Esse aí Hospital Vida Que tem essa fachada De vidro aí Ó É um hospital Vida Tá gente? É um hospital Que atende aqui A população local E a população De toda a Maceió Tem urgência Tem emergência Aí também Tá? Mas é um hospital Que não é Grande demais É um hospital É Deixa eu dar uma parada aqui Que tá balançando muito Aqui eu vou dar uma arrumada Mas é um hospital É razoável Eu tô tirando aqui também Uma água Que tava batendo Na tela Gente Né? E aí Agora a gente Pisa pra Em direção A praia Tá certo? Então o Hospital Vida É um hospital De pequeno porte Mas que atende A população aí Principalmente Módiários E essas coisas aí Tá certo? Então vamos lá Olha esse caminhão aí É o caminhão De água potável Né? Entrega no Nos Nos edifícios Água potável Porque às vezes A água local Né? Do saneamento local Ela não consegue Entregar Quantidade suficiente Pra baixar Todos os apartamentos E as pessoas Têm que recorrer Aí A carro pipa Pra encher É Os seus As suas Reservas Né? Vocês viram ali O pessoal Tudo trabalhando Ali Muita moto Aí parada Gente Quem quiser Trabalhar Em Maceió A área de trabalho É essa Construção civil Restaurante Né? Olha aí A quantidade de moto Olha aí Essas motos É tudo Do pessoal Da construção civil Desse prédio Que está construindo Então assim O pessoal Da construção civil Trabalha com força Quando o emprego Está bom A gente nota logo Que muitos profissionais Da construção civil Eles compram logo Moto Então na frente Do canteiro de obra Fica assim Desse jeito Muita moto Mas muita moto mesmo E do ano passado Para cá Voltou novamente A galera Comprar muita moto De novo Então é Sinal que A expansão urbana Né? Os prédios Estão voltando A ser construído Novamente Em Maceió Isso é muito bom Né? Porque É o emprego Né? O emprego garantido Estamos já vendo ali A praia da Jatiuca Rapaz Está um Um terral Incrível aí Sabe o que é terral? É um vento Que dá Entre a noite E a madrugada E a manhã Né? Nesses três períodos Aí ele começa A dar esse vento Que transforma A praia Praticamente Em um lago Bem calmo Uma piscina Bem calma Está certo? Aí você não vê onda Nenhuma Chega a estar lisinho A água Sem onda Sem nada Chama-se terral Está certo? Então vamos subir Um pouquinho mais para frente Vamos pegar aqui A direita Para a gente ir Em direção Ao Marco dos Corais Para pegar a Ponta Verde Para junçar E encerrar lá Naquela localidade Que eu mostrei No início do vídeo Para vocês Está certo? Então fica com a gente aí Que aqui está Impressadinho Mas dá para a gente ir passando Aqui No meio dos carros Devagarinho Para não bater em ninguém Porque Deus me livre Bater em ninguém Eu não quero Problema com ninguém Então por isso Que eu vou passando Devagarinho Para não ter problema De arranhar o carro Dos outros Nem quebrar O meu retrovisor Nem quebrar O retrovisor dos outros Está certo? Então vamos lá Quando dá para passar A passa Quando não dá A gente segura E deixa o trânsito Fluir Para poder abrir O espaço E a gente Seguir em frente Beleza? Então está aí Estamos trafegando Aqui na Orla De Maceió Mostrando para vocês Como é que está A cidade Nesse horário São 7 horas E Eu acho que 7h20 Da manhã 7h25 Da manhã E o trânsito Está desse jeito Olha como o trânsito Está Até na Orla Da Jatiuca Aqui Misturando Jatiuca Com Ponta Verde A gente está saindo Da Jatiuca Agora entrando Na Ponta Verde A partir A partir daqui Tá gente Aqui ó Virando a direita Nessa rua aqui É a Deputada Zelagem Daqui para trás É Não Da Abidão Rochela Para trás Que ficou um pouquinho Mais para trás Ali no posto de gasolina É Jatiuca E daqui para lá É Ponta Verde Gente Aqui onde está Essa tela verde Ali Aquela aí Tapume Verde Era uma galeria Rapaz Ali tinha muita coisa Muita loja Tinha o Banco do Brasil E por incrível que pareça Demoliram tudo E vão construir Provavelmente Prédios aí Residencial Talvez comercial Com residencial Não sei Eu sei que Demoliram a galeria Rapaz Que coisa A galeria A galeria também Era bem antiguinha Eu acho que Tenham Na faixa Dos seus 40 anos Por aí Tá certo Aqui ó Do lado direito É onde o carro vermelho Entrou É a rua Sandoval Rochela O qual Um dia O nosso amigo Rui Rocha Lá de Cabo Verde Se hospedou Aí Entrando nessa rua Aí Sandoval Rochela Hoje nem existe mais A pousada Que ele ficou Demolido também Pra dar lugar A um prédio novo É desse jeito Pessoal Não tem jeito A galera vai Ampliando Os horizontes Né E aproveitando Toda a estrutura Todo metro quadrado Né Verticalizando Colocando casa Sobre casa Que a gente chama De É difícil Né Então é apartamento Em cima de apartamento Tá certo Porque aí Né Valoriza Demais aí O espaço O quadro Tá certo Então a direita Aí Sandoval Rochela No final Vai dar No poço Bem próximo Lá onde a minha mãe mora Naquela região ali Santo Eduardo Então tá tudo pertinho Por aqui Né Se você virar A direita Aqui E em frente Pode ir em frente Na Sandoval Rochela Em frente Tá certo Semáforo aqui Demora pra caramba Demora demais Ali na frente Eu já tô vendo Alguns hotéis Né Que tem o Marcial Maratel Tem o hotel Ponta Verde Tudo ali na frente Tá certo Então vamos lá Vamos seguir em frente Aqui ó Estamos agora Nesse momento Na orla Da Ponta Verde Né Aqui tem um Banco do Brasil Aqui a direita E aqui tem Um Itaú Olha aí o Itaú Beleza Aqui tem uma pracinha Logo depois da pracinha Tem aí O Marcel Maratel Aí ó Quem já ficou hospedado Manda um salve aí E o hotel Ponta Verde Aqui a direita Onde o meu amigo Eduardo Pérez Já ficou Hospedado aí No hotel Ponta Verde E quem sabe Ele volte de novo A se hospedar No hotel Ponta Verde Estamos chegando Na curva Né Na curva Da Ponta Verde Onde tem Logo aí na frente O Marco dos Corais Olha aqui Como é linda Essa curva Da Ponta Verde Olha que maravilha Logo cedinho Olha como tá bonito Isso porque Tá chovendo O tempo não tá Completamente limpo Você observa Que tem nuvens No céu Mas mesmo assim A cidade É bonita demais Né não pessoal Então gente Ó O Marco dos Corais É a esquerda Aí Onde tá tendo Forrozinho de noite É logo aí A esquerda E a gente vai direto Nós vamos passar direto Porque estamos indo Em direção Ao final Da praia Da Pajussara E depois Encerrando lá Naquele lugar Onde eu mostrei Pra você No começo do vídeo Tá certo Olha que coisa linda Logo cedinho Né A praia A orla Da Ponta Verde Logo na frente Ali a orla Da Pajussara A gente vai alcançar Logo daqui a pouco Que maravilha Ó o Solzão Aí ó Querendo dar a cara Mas a chuva Né Fica brigando Aí pra ocupar O espaço dela Também Porque nesse período Do ano É o período De chuva Tá pessoal É o período Chuvoso Tá aí Do lado direito Ali o Supermercado Palato Quem gosta do Supermercado Palato É o nosso amigo Eduardo Pérez Lá É De Natal Logo aí na frente Você já vê a cadeira Começa a ver a cadeira Giganta Ó ela Ó ela Ó ela aí À esquerda À direita Aliás É a nossa cadeira Gigante Beleza E vamos em frente Já estamos Quase Quase Alcançando aí A orla Da Pajussara E você vê o pessoal Se exercitando Passeando Correndo Andando de bike Que a galera A galera Pega Pega Pesado aí De manhã De tarde A noite Tem gente que gosta De andar de manhã Outros gostam De andar tarde Outros gostam De andar noite Às vezes não é gostar É o tempo Que tem livre Então é desse jeito Mas você vê que choveu Por aqui que ainda está molhado É o piso Aí né O asfalto Mas vamos embora Olha que coqueiral lindo Gente A nossa linda praia De Pajussara Agora aí na frente Olha como é lindo Esse coqueiral Gente Ali Já na frente É a praça Dos sete coqueiros Tá certo Logo aí À esquerda Atrás dessa árvore Aí Alta Tem os sete coqueiros Aí Olha os prédios Bonitos também Dessa nossa Região Da praia De Pajussara Aqui já é Pajussara Tá gente Olha os coqueiros Aí Os sete coqueiros Aí à esquerda Então é isso Tá certo Tudo organizado Logo cedinho Tudo Limpinho Né Tudo excelente Aí As condições de via Né Apesar que A gente sabe que Lá na periferia Muitas vezes Fica a desejar Mas Essa parte Da hora De Marcial É uma parte Bem conservada Né Bem Bem interessante Mas aí As pessoas Já só faz aqui E não faz Onde as pessoas moram Mas Gente Aqui é o nosso Cartão postal E lá Onde a gente mora Também É Vai lá ver Que a galera Também tá Viabilizando Condições Também Pra melhorar Né A região A gente sabe Que é difícil Fazer em todo lugar Mas Vamos torcer Que Né As benfeitorias Cheguem Pelo menos Lá na Na parte alta Benedito Bentes Cidade Universitária Lá pra Bando Chaco Gomes Ali Tá um Pleno desenvolvimento A gente Que mora Naquela parte alta Não temos O que reclamar Porque Vias boas Tem naquela região Né Asfalto novo Então tá tudo Desse jeito Pra De Pajussara É onde a gente Tá trafegando agora A região dos hotéis Tá certo São muitos hotéis Que aqui nessa região Preste atenção aí Que dá pra você ver Aí ó Aí tem outro Banco Itaú Né E E aqui é a região dos hotéis São vários hotéis Ó o Mercury aí É um atrás do outro Praça Mutevento À esquerda Né Ali à esquerda Também é onde a gente Passou Vai ser onde A proposta de ser A Roda Gigante De Maceió Colégio Imáculo Da Conceição Do lado direito Aí a gente Acabou de passar O Museu Teotônio Vilela Ali à esquerda E aqui hotel A maioria Tudo hotel Né Na cidade Da cidade De Maceió Então se você Tá querendo Os ônibus aí Esses ônibus Leva o turista Logo cedo Ele já tá na porta Dos hotéis Pra pegar Né Os passageiros Embarcar E pra ir Pra as praias Do litoral Lagoano Que praia Praia do Francês Praia da Barra De São Miguel Praia do Gunga E por aí vai Se for pra região norte Aí tem a praia É Do Do Maragogi Tem a praia De Milagres Então tem Várias praias Aí subindo Na região norte Tá certo E região sul Essa que eu tô Falando pra vocês Então já estamos Chegando aqui No finalzinho Da Pajunçara Já passamos até Do hotel Enseada Né Aqui tá construindo Uns prédios novos E aí na frente Já é O porto De Jaraguá Esses prédios aí Esses muros na frente É o porto De Jaraguá E a gente Vai chegando por aqui Já bem pertinho Do nosso itinerário Como eu prometi Pra vocês Eu iria trazer vocês Até o final Pra mostrar Pra vocês Onde a gente Encerrou O nosso vídeo Que foi aqui Nessa pracinha Que eu nem sei o nome Dessa pracinha aqui Tá certo Mas que é coladinha Com os fundos aí Do Do É Cario do Porto Que é ali ó Onde tá aquele Armazém ali na frente Né Aquela casa ali Aquele armazém ali Tudo aquilo é Cario do Porto De Maceió Tá certo Então a gente Vai chegando por aqui No final do nosso vídeo Quem ficou Até o final Gostou Curtiu Né É O nosso conteúdo Já deixa aquele like Curte pra caramba Aí o nosso vídeo Deixa o like Compartilha É importante compartilhar No whatsapp Dos amigos Dos primos Dos familiares Porque aí a gente Chega mais longe Tá certo pessoal Então fica com a gente Eu agradeço de coração Continue assistindo Nossos vídeos E compartilhando os vídeos E quem quiser Né Ajudar o nosso conteúdo Com assinatura Seja membro do canal Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Eu quero muito Que vocês fiquem sempre Com a gente Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Beleza Então é isso aí Um abraço A todos Nossos membros Que estão sempre ajudando O canal E um abraço Também ao José Carlos Lá da região de São Paulo Que sempre Todo mês Ele faz um pix Para a gente Para ajudar No combustível No nosso deslocamento Pela rua de Maceió Valeu Um abraço Gente Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho